Pessoal, estou fazendo esse vídeo para desmistificar um assunto que está sendo vinculado na nossa imprensa local sobre o setor salineiro. Está havendo um ciúme do governo de esquerda, dos governos de esquerda, que ao longo dos anos quase fechou a indústria salineira do Brasil, leia-se 98% dela no Rio Grande do Norte, e que após o governo Bolsonaro assinar um decreto que salvou a indústria do fechamento, salvou o Rio Grande do Norte de um atraso gigantesco, agora o governo do PT, os blogs ligados ao PT, ao governo de esquerda, tem vinculado na imprensa dizendo que Bolsonaro deu com a mão e tirou com a outra, porque ele colocou o fim de uma lei anti-dumping que taxava o sal chileno. Isso é uma grande mentira. A lei anti-dumping foi finalizada em 2018 no governo Temer e a nossa indústria salineira, que tem total condição de concorrer hoje com o sal chileno, ela está funcionando na sua plenitude. O que existia da medida anti-dumping era realmente porque nós temos um sal marinho, o Chile tem um sal gema, a empresa que era dona da colheita do sal gema do Chile, era dona da logística interna do país, era dona do porto, era dona dos navios que traziam o sal para o Brasil, e aí como eles começaram a praticar um preço muito baixo, tentando destruir a indústria local, houve essa taxação. Porém, com as regras novas do Mercosul, com as regras de livre mercado que estão sendo tratadas hoje, nós, aqui no Brasil, essa lei, ela foi encerrada em 2018 e continuou agora no governo Bolsonaro, porém, os preços estão em concorrência. Não há queda de preços, existe um grupo de controle no governo federal fiscalizando para que esse preço se cair, nós possamos tomar as medidas protetivas do nosso mercado, porém, isso não existe, por quê? Porque nós hoje temos condição de concorrer por igual. Eu asseguro ao Rio Grande do Norte que as indústrias salineiras estão tranquilas com relação a isso, eu asseguro que o governo federal está de olho nesse assunto, e asseguro a vocês uma coisa, o governo atual salvou essa indústria que estava à beira da falência por multas impagáveis, por obrigações que colocaram de fechamento de salinas, de fechamento de áreas, e agora estão criando uma celeuma que não existe. Vamos ficar de olho porque quem no passado não trabalhou pela indústria salineira, agora quer tumultuar as informações e trazer informações erradas, tratando isso como um tema de bandeira de luta. E é isso, essa ideologia, essas informações que sempre são enviadas para a sociedade de forma falsa, é que nós combatemos, e é por isso que eu estou trazendo a verdade para vocês, ok, pessoal? Fiquem de olho, qualquer coisa eu trago mais detalhes sobre isso, o sal está bem organizado, a indústria não está sofrendo nenhuma penalidade, pelo contrário, a indústria agora vai desenvolver cada vez mais. Valeu, pessoal!